que eu estou sendo traduzida, eu nunca fiz isso com tradução, mas vou tentar, então, falar devagar. Não tem uma hora inteira, apenas 30 minutos, a apresentação, mas eu tenho muitas coisas a dizer, além da apresentação que eu tenho para mostrar-lhes. Então, vamos esperar, então, que depois possamos conversar e responder a perguntas também sobre o que eu vou dizer. Como podem ver, depois eu poderei ver as perguntas no bate-papo ou no chat. Sim, o Kevin vai ler as perguntas depois que você terminar com a apresentação. Você também pode ativar a interpretação, o serviço de interpretação simultânea no Globo Terráquio, que está na parte de baixo da tela, na barra de ferramentas. Se você quiser ouvir, assim as perguntas forem feitas em espanhol ou português, que você ouvirá em inglês. Eu vou falar sobre um projeto que temos, que propusemos ou desenvolvemos há pouco tempo no nosso grupo no nosso Centro de Análise de Dados Aplicados na Internet, CAIDA. Há vários anos, vimos trabalhando, é um grupo de pesquisa da universidade, trabalha muitos pesquisadores no mundo inteiro nesse projeto. e esse projeto é chamado é o KISNET. Eu vou começar contando a vocês que realmente foi fascinante ver vocês estando em quarentena. eu pensei que nós não íamos poder estar em casa se não tivéssemos tido internet. Todos teríamos corrido um risco muito maior tentando sair por causa da... ou seja, para poder participar de alguma maneira da vida da economia. Então, a internet permitiu manter não só a coesão da sociedade, mas também solucionou uma série de problemas. O conceito desse projeto é o que mantém a internet unida. Ou seja, não é necessário que eu explique porque a comunidade do LACNIC é realmente uma das comunidades que mantém a coesão da internet, o próprio LACNIC. Mas a internet sabemos que é vulnerável a má configuração e ao mau uso que pode ser dado. Vamos falar sobre os três sistemas da internet, os três sistemas-chave seriam o sistema de nomes, o sistema de endereçamento, o sistema de roteamento também, entre domínios. Logicamente, os técnicos podem falar muito mais sobre isso, mas o sistema de nomes de domínio é o que nos dá os endereços e os endereços nos permitem conectar os dispositivos da internet e o roteamento nos mostra os caminhos. O que pode funcionar mal nessas camadas? Os mapas entre os nomes, por exemplo, podem ter erros, eu posso, se eu recebo relatórios diferentes, informações diferentes dos DNS, posso ter até três quartos de passos de abuso desse sistema, e claro que a metodologia para fazer inferências a partir dos dados tem uma propriedade intelectual, isso é importante que sejam estabelecidas políticas para evitar o seu abuso. Vamos falar sobre o endereçamento e como podemos trabalhar para fazer com que ele funcione melhor e seja mais robusto. Nós conectamos os dispositivos e uma maneira mais comum de alterar e colocar um dado falso, digamos, no pacote e fazer com que fazesse passar por outra entidade. Há pouco houve o caso de uma pessoa que usava um IP, um endereço IP de um banco usando, fazendo o spoofing e o fato de que o banco depois apareça em uma lista negra e depois não possa continuar trabalhando, então, isso gera um abuso do roteamento ou do endereçamento, perdão, e isso é uma das coisas que acontecem muito na internet e precisa de muita segurança para manter o sistema robusto. Também houve abusos desse sistema com atividades fraudulentas. Como vocês talvez saibam, nós não podemos assegurar o que não compreendemos e não podemos compreender aquilo que não medimos. Os problemas continuam existindo apesar de terem passado várias décadas. Como vocês sabem, a estrutura da internet, a arquitetura da internet tem várias camadas. não se supunha que havia adversários nos dispositivos, mas não tínhamos modelos de segurança na internet. Se vemos a história, vemos que uma das motivações, uma das perturbações, perdão, da rede justamente tinha a ver com a falta de modelos de segurança, justamente para evitar o mal no sistema. Mas depois que depois começaram a aparecer esses adversários e nos últimos anos houve muitas tentativas de acrescentar segurança depois do desenho em si. Algumas tentativas foram da parte técnica, algumas abordagens que negligenciaram a economia, as políticas, houve também logicamente com um alcance global, mas sem muitos benefícios, porque essas abordagens foram complexas, foram caras, sobretudo pelas mudanças na arquitetura que eram necessárias para resolver os problemas. E tudo isso mostrou ser incompatível com a realidade, porque muitas vezes pelas práticas operacionais de custos muito baixos, alguns governos que não estão interessados na segurança e também porque os governos não têm muito conhecimento sobre as soluções que deveriam ser aplicadas ou deveriam ser incentivadas, cuja aplicação deveria ser incentivada. Então, não é que não haja dados sobre o ambiente, o entorno. Existem, sim, em muitos lugares, mas é importante aqueles que têm o conhecimento, muitas vezes não têm um incentivo para compartilhá-lo. Primeiro, gostaria de reconhecer os créditos de David Clark, um colega que vem acompanhando no desenvolvimento dos protocolos da internet desde os anos 70. Ele foi presidente da Diretoria de Arquitetura da Internet, trabalhou também na iniciativa de pesquisa de políticas da internet no MIT e criou o livro Desenhando uma Internet, que basicamente o que nos diz é como a internet deveria ser e que opções podemos, o que podemos aprender a partir de todos esses conhecimentos que não eram, estavam disponíveis no início dos anos 70. A solução que nós sugerimos não é, ou seja, temos soluções técnicas, mas não vamos nos concentrar nas mudanças de arquitetura, dos protocolos, porque aparentemente neste ponto são bastante resistentes, mas a solução que nós propomos é a compreensão dos comportamentos atuais para utilizar, para informar as práticas operacionais e também para colocá-las em prática, implementá-las. Aqui vou dar um exemplo sobre as práticas operacionais e o sistema do roteamento. A Internet Society há alguns anos, acho que uns sete anos, e isso também já se apresentou em outras palestras, introduziu um esforço das bases para desenvolver normas para ter mais segurança, que é o MANNERS, Mutually Agreed Norms for Routing Security. é uma espécie de manual de práticas cujos detalhes estão no código de conduta e são tão importantes e ajudam, ou seja, nós temos que saber como ajudam, qual é realmente a ajuda dessa importância. A Internet Society perguntou há alguns anos se nós podíamos ajudar no cumprimento deste manual. nós dissemos que tínhamos um projeto também relacionado a isso justamente para cumprir com o código de conduta e todas essas medidas ajudam, fazem a segurança da Internet. Aqueles que estavam participando neste código de conduta, que garantiam que estavam participando, não observavam que não havia participação da população em geral. E, bom, isso supõe um problema para um código de conduta, porque se alguém garante que está cumprindo as normas desse código, mas, de repente, não está, passa uma sensação de segurança que é pior do que se não estivesse garantido porque a sensação passa a ser falsa, é uma segurança falsa. Nós, no nosso estudo, quisemos desenvolver esse projeto e sabemos que, para isso, precisamos de medições e conhecimento que deriva dessas medições, o que termina determinando que, realmente, as boas práticas se cumprem. nós sabemos que os detalhes às vezes trazem problemas, estamos tentando, então, desenvolver um ciclo de melhoria contínua. Essa é a nossa abordagem. É importante, não basta medir uma vez, as medições têm que ser contínuas para conseguir ter um comportamento normal e desenvolver também novas normas, porque as normas podem ser modificadas com o tempo. Talvez, hoje, vocês precisem de uma série de códigos de conduta para evitar abusos que antes não eram necessários. Os atacantes se adaptam a essas medidas, então, nós temos que adaptar o código de conduta para que esteja atualizado também e possa evitar todos esses ataques. A medição será fundamental sempre. Temos que ver que eles cumprem com essas práticas. Então, por que eu penso que podemos ser bem-sucedidos? Porque realmente não é a primeira vez que se tenta fazer a mesma coisa, mas eu acho que agora se reconheceu que esse tipo de abordagem é mais crítica, é mais importante, e como temos reconhecimento internacional, nós vamos ter que começar a tratar essa infraestrutura de forma mais séria. Então, nós também temos um monte de dados em aberto, nós precisamos de muito mais em áreas específicas, gerados com perguntas específicas, temos que procurar opções para poder limitar um pouco as opções e procurar soluções que realmente sejam globais para esses problemas. Nós poderemos avançar, podemos fazer, medir esses avanços, esse progresso, na implementação das soluções, e quanto ao cumprimento das práticas, as boas práticas, pelo menos das que houve um acordo de que seriam cumpridas por todos. Mas eu não acredito que todo mundo esteja acompanhando essas práticas, e o spoofing era um bom exemplo disso. Então, esse não é um esforço de uma vez única, é um processo em andamento, e o sucesso vai depender da continuidade. Então, nossa abordagem é combinar muitas partes com diferentes habilidades, e o sucesso do projeto inclui, por exemplo, diferentes tipos de workshops, não apenas com pessoas da área técnica, mas também do governo, da indústria, de diferentes disciplinas, como economistas, advogados, engenheiros, porque o sucesso vai depender da integração das estratégias mais diversas e cruzadas também. Então, também aí os dados e as análises podem ser fundamentais. O último slide dessa parte da minha palestra é que, em resumo, isso é um caminho para chegar a melhorar a segurança e o funcionamento de três sistemas que são realmente vulneráveis, mas são chaves ao mesmo tempo e que estão suportando toda a atividade da internet. queremos mudar o panorama de reativo para proativo. Então, não é como uma, a segurança que temos é reativa e nós queremos que a segurança seja proativa. Temos que tratar a internet como uma infraestrutura crítica, infraestrutura fundamental como ela é. Eu vou fazer uma pausa aqui, vou responder perguntas se houver e depois eu gostaria de apresentar alguns outros exemplos de questões técnicas sobre as quais estamos trabalhando para promover a forma não apenas de como nós estamos contribuindo para isso, mas como outros também podem contribuir, porque não é apenas um país, mas todos temos que contribuir para isso. Aqui sou Kevin Swift pelo momento não temos perguntas, então você poderia continuar. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre um dos projetos que estamos levando adiante para tornar possível a expansão da pesquisa e ampliar os conhecimentos científicos, que é um catálogo de recursos onde procuramos reunir recursos científicos num catálogo. as metas do catálogo são ter contexto, quais são os estudos ligados com outros estudos, mas que conjuntos de dados tinham sido usados e como eles eram visualizados, quais as ferramentas eram usadas para os estudos e como é que eram usadas, usados esses conjuntos de dados, essas ferramentas, então podemos apoiar nos trabalhos anteriores. e a outra coisa que queremos acrescentar a esse catálogo são receitas de softwares ou de como resolver problemas ou como fazer enquetes ou pesquisas científicas. então vou lhes dar um exemplo de que informações, quais são os, assim, qual é o gráfico de contexto enriquecido. então, em geral, não inclui aspectos como dados e software e outros meios, então isso aqui é apenas uma captura de diferentes fatores que participam do que queremos incluir no catálogo. Então vocês podem ter uma ideia do nome do objeto, da descrição, as etiquetas ou rótulos dos recursos. então nós permitimos que as pessoas façam índices de seus próprios softwares, suas próprias ferramentas, seus documentos ou estudos de pesquisa. Então, perguntamos qual foi o software que foi usado para chegar a ser resultado final nesse estudo. Então vou poder usar no meu também, se funcionou. Que outros conjuntos de dados foram usados para ver se eu posso também usar conjuntos de dados desse tipo. A nossa intenção é permitir que a ciência tenha uma evolução mais rápida do que teve antes. Então, com esse catálogo onde as pessoas podem não apenas ir e pegar dados, software, ferramentas, mas podem contribuir uns com os outros. Então, aqui temos um exemplo, vocês podem entrar nesse catálogo neste momento e podem ver os objetos que são incluídos aí. E um conjunto de dados é uma coleção de informações ligadas entre si e podem ser um arquivo único, podem ser vários, um papel, um documento, pode ser pesquisas, podem ser diferentes coisas, o que chamamos de mídia, pode incluir apresentações, vídeos e outras coisas, softwares, incluindo scripts, executáveis, webs, UIS, APIs, e também as ferramentas, e ferramentas que podem ajudar a ver os dados. Então, as receitas podem ser o que nos dá, assim, uma nova perspectiva ou um panorama geral, metodologias, abordagens, para pegar um conjunto de dados e fazer uma coisa útil com esses conjuntos de dados. Então, a razão principal para fazer isso é porque a gente recebe muito feedback de pesquisadores, só que eles nos falam, temos uma grande quantidade de dados aqui no CAIDA, mas é difícil fazer um uso inteligente desses dados, especialmente para os estudantes que não estão familiarizados com os dados. Então, eles podem pegar os dados, podem pegar códigos de outros emprestados, ver como funcionam os roteadores, mas nós tentamos que haja uma participação maior de todas as partes interessadas nessa ciência da internet. Então, eu acho que eu vou parar mais uma vez, eu poderia entrar em mais detalhes técnicos, mas eu gostaria de ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Sim, agora temos uma pergunta que foi postada um pouquinho antes, que quais são os três sistemas-chave? Quais são os três sistemas-chave? Quais são? Sim, vou esclarecer isso, eu estou falando só sobre o que é, podemos dizer assim, a funilaria que tem por trás do sistema da internet, esses três sistemas são os nomes, que são o que mapeia seu domínio, www.lacnic.net, com os endereços de espécies. Depois tem o sistema de endereçamento que oferece endereços para conectar os dispositivos, como eu mostrei aqui, tem IPv4 e IPv6, e depois tem o sistema de roteamento que determina os caminhos que vão seguir esses endereços. muito obrigado. Temos mais uma pergunta de Gustavo Morales, que foi colocada em espanhol, então você vai ter que ouvir a interpretação para entender. E a pergunta é, há uma documentação pública sobre boas práticas de procedimentos operacionais para a CCDL10? Então, há documentação Então, a documentação é uma boa pergunta. Certamente, há boas práticas associadas à operação de TLDs de qualquer tipo, que poderia também para os registros. E, de fato, eu começaria falando sobre o Comitê de Segurança da ICAN, que eu sou membro, eles têm publicado já faz 20 anos diferentes coisas sobre segurança, incluindo a segurança dos registros e dos registradores, as boas práticas estão esboçadas em muitos desses documentos, e, certamente, a ICAN também tem muitos materiais de onde vocês podem obter essas boas práticas, embora eles não estejam focados em CCTLDs, mas, certamente, eles compartilham muita informação e treinamento com toda a comunidade. Então, muitas das boas práticas de qualquer um dos registros podem aplicar para o CCTLDs. E uma outra questão que pode ser importante, que eu ouvi faz alguns dias, é a questão dos treinamentos, que tem muito treinamento específico sobre DNS. Eu acho que neste encontro tem uma palestra sobre BGP, mas também tem treinamentos sobre DNS, e vamos pelo mundo, falando em vários países, eu começaria com esses dois sites, S, 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 C, N, R, S, não sei se entende direito. Temos mais uma pergunta em inglês. Se nós não estamos procurando soluções globais para desafios de segurança, quais são alternativas possíveis? Abordagens nacionais, alianças de redes sobre iniciativas específicas, como o MANRS? Muito obrigada, Matt, pela pergunta. Sim, esse é um desafio. E eu acho que por isso que a mensuração, as medidas vão ser muito importantes. As arquiteturas não sabem, às vezes, pela arquitetura não sabemos de que país é que vem o endereço, mas em geral os pacotes a gente não sabe. Então, eu acho que a pergunta é nenhuma delas, mas nem um foco nacional nem global. Eu acho que no âmbito nacional estão estando mais cientes de que tem que fazer coisas pela segurança, os cidadãos pedem maior segurança no uso da internet para que seja mais confiável, mas eu acho que tem algumas partes da internet ou regiões, áreas da internet que acordam determinadas práticas que melhoram a segurança para as redes que concordam aplicar essas práticas. O Manners é um exemplo fantástico. Ele é um grande pontapé inicial, vamos dizer assim. Temos centenas como essas, centenas de redes, desculpem, que já falaram que esses códigos de conduta são muito importantes, são normas importantíssimas para a segurança do roteamento. A única brecha é que a gente aprendeu do projeto Spoof é que mesmo quem tenta cumprir com as normas, neste caso, vamos ver o Spoofing que a gente estudou, o Spoofing é você colocar uma parte falsificada do endereço e que é um vetor para ataques de OS que da forma prática não é possível, execuível fazer um, evitar isso, mas se você permite esse tipo de pacotes, você estará criando vulnerabilidade. Então, o que é esse Spoofing Project? ou projeto Spoofing é tentar alertar para que as pessoas configurem as redes de forma a evitar esse tipo de ataques. A única solução disso tem que parar que os pacotes que saem da sua rede não tenham endereços fixos, eles têm que ter os endereços que você, seus endereços. isso de fato é uma prática que não é muito compatível. Se vocês fizerem errado, e é muito comum que você faça errado, e você acaba gerando danos à sua própria rede. correto. Então, eles, com exceção, vou dizer, se eu posso trazer um outro slide que ajude a esclarecer isso um pouco mais, que mostre o Spoofer como um desafio, como uma prática de higiene da rede. O Manners coloca esses códigos de condutas, mas não tem uma forma de fazer uma mensuração disso. Então, eu acredito totalmente e dedico tempo para garantir que as configurações são certas, mas às vezes não estão certas, e é bastante difícil. Então, você potencialmente pode ocorrer que sejam incorretas, e um dos grandes problemas do nosso projeto Spoofer, que as redes que estão usando esse projeto para remediar o que é a codificação correta nas suas próprias redes. Então, é claro dos dados que a gente vê que as redes estão usando as plataformas dessa maneira. Então, mesmo as plataformas que usam as mensurações, mesmo que é difícil fazer essa mensuração, para ter perspectivas, você precisa de múltiplas perspectivas, especialmente do Spoofing, você precisa de uma perspectiva de dentro da rede, de fora da rede, para ver se o pacote consegue sair da rede. mesmo que a rede precise de mecanismos para o cumprimento, o que é mais importante, de fato, é que todos possam fazer essas medições para poder dar maior segurança à entidade. Então, será que antes de que eu vou usar essa rede, será que a rede está tomando as precauções necessárias, os cuidados necessários para proteger sua rede de ataques de outras redes, mas as companhias, as seguradoras não podem garantir isso, isto é, uma terceira parte não pode dizer que uma rede está fazendo uma prática corretamente, podem verificar que as informações são corretas e se eles obtêm ou não o pacote que foi espufado, mas não é o que a maioria das pessoas querem, o que queremos é fazer as práticas corretas, então, para responder a pergunta do Matt, eu acho que o que vocês provavelmente vão acabar fazendo é, teriam que pensar, o que podemos medir no que diz respeito às melhorias quanto à segurança, então, com base nisso, ir melhorando nossas redes, como o Manners, o Manners tem uma medição do cumprimento, mas, então, vamos ter que medir também o sucesso, as coisas bem feitas que se fizeram, então, tem movimentos equivalentes que, do lado da IANA, que estão também procurando boas práticas para evitar o uso errado dos DNS, essa não é uma ideia original, as pessoas estão tentando ir nessa direção, mas é complexo fazer as medições e é um desafio permanente, porque, primeiro, é um pouco complicado ver o que que é uma, como podemos caracterizar uma conduta, um comportamento normal, o que que é um comportamento normal e como podemos prevenir um comportamento suspeito, então, temos que poder distinguir as diferentes operações entre operadores, entre diferentes partes da rede e o que deveria decidir, o que deveria fazer quando vê uma coisa ou outra, e tudo isso é realmente um trabalho em andamento e a resposta, eu acho que não vai ocorrer no âmbito apenas nacional, os governos do mundo têm uma função bem importante para desempenhar, mas eles estão, eles não estão suficientemente informados, eles realmente têm que ter maior conhecimento de tudo o que acontece no âmbito da internet, então, é um processo que vai bem devagar. Então, não sei se você tem mais alguma pergunta, sim, temos uma outra pergunta ligada à segurança que foi feita em espanhol por Eduardo Preve, eu vou ler em espanhol, pode ser que no futuro tenhamos duas internets, uma internet segura, certificada, que cumpra as práticas humanas e outra vulnerável mais insegura de fontes inseguras? É uma pergunta bem política, e só estamos em tempos políticos também, eu acho que já temos internets múltiplas, temos mais interesse, temos mais redes confiáveis, elas tendem a ser mais confiáveis, o problema é que não sabemos qual é qual, então, eu acho que você vai se encontrar com a necessidade de avançar na direção de poder demonstrar qual é a confiabilidade das redes, sensibilidade das redes, não é que você vai ter duas internets, eu não posso predizer ou prever isso, eu acho que já temos múltiplas internets, múltiplas redes, talvez a pergunta seria, você vai ter dois espaços de nomes, mas já também temos múltiplos espaços com nomes, então, certamente, há um incentivo para tentar manter, tanto como possível, os nomes que conhecemos no âmbito da ICANN, e incentivar, bom, fazê-lo, isso faz, ajuda a que seja tão confiável como possível, então, acho que a resposta para a sua pergunta é que a razão pela qual Dave e eu estamos fazendo deste estudo e outros parceiros que eu não referi, que estão neste projeto, é que nós gostaríamos de manter uma área mais única, assim, confiável, que todos possamos confiar, mas realmente é bem difícil de conseguir isso. A estrutura da rede, a questão da confiança, como podemos verificar que as redes operam de forma compatível e confiável não é simples. Então, acho que sim que respondeu bem. Temos uma outra pergunta mais geral, que foi feita por Luiz Bolanhos, eu vou ler a pergunta em espanhol, que foi a língua na qual foi escrita, para, tendo uma documentação sobre o tráfego que cursou por usuários atuais, estimação de usuários de curto prazo. Há um modelo estatístico que possibilite prever uso de largura de banda, equipamentos, entre outros. Para esse tipo de estudos, quais outros dados são indispensáveis? não tenho certeza de ter entendido a pergunta, então, não sei se tem dados para ativar os dados já da rede de outro, é essa a pergunta? são ferramentas para habilitar a capacidade? Há pesquisa nessa área que você pode encontrar é um problema bem complicado, acho que parte do desafio com a modelagem de tráfego é que pode a questão de habilitá-lo para validar os modelos confiáveis, então, as redes que têm muitos dados já, que têm seu próprio tráfego de dados, grande volume, possivelmente têm modelos decentes que informam a engenharia de tráfego, eu não tenho certeza de com quanta rigorosidade, quanto rigoroso é esse modelo, a abordagem na engenharia de tráfego, não é a minha área de experiência e de conhecimento, mas eu já ouvi muita coisa em conferências das quais participei sobre modelagem de tráfego, mas quanto a modelos de tráfego científicos, quanto ao uso, eu não sei, não acho, eu acho que realmente isso é como o mundo da telefonia faz uns 100 anos ou talvez 80 anos, quando você tinha relativamente, comparado com hoje, dinâmicas relativamente simples de rede, cada transação era uma única de um canal de 64 quilobits por segundo, você não tem nada como isso, não tem nenhum modelo simples como esse que tinha na telecomunicação, na telefonia, desculpe, e segundo, que não temos mecanismos para compartilhar dados, então, esse tipo de avanço científico, progresso científico, não tem sido feito ainda. temos mais uma pergunta aqui, que apresenta a Carolina Caeiro, que é em inglês, como a medição da internet pode ajudar a monitorar as tentativas de cortar direitos e liberdades online, como podem os operadores de redes contribuir para proteger a internet aberta? Isso é uma pergunta fantástica. Eu falaria que a medição da internet é a única forma de controlar isso. De fato, você tem a palavra monitorar na própria pergunta, que de fato é medição. Então, todas as pessoas que eu conheço que estão estudando esse tipo de coisas, eles fazem as medições ou tentam fazer as medições. A pergunta, como você fala, é como medir isso e eu acho que agora estamos avançando com base no acesso que temos e na habilidade que temos para validar o que é medido quando se pensa que pode ser uma censura ou uma desconformidade das pessoas que valida as informações, porque um dos desafios nas ciências tem muitos falsos positivos, tem muito barulho nas redes, então, às vezes, é muito difícil interpretar com certeza, com precisão, especialmente no direito de acessar informações, isso é difícil de obter, tinha uma outra parte na pergunta que eu acho que eu esqueci, como que os ISP podem contribuir para uma rede aberta, como eles podem ajudar a proteger a internet aberta? Isso. A internet aberta é um termo muito genérico, os ISPs naturalmente não podem filtrar ou fazer uma censura do tráfego, mas você não quer um conjunto de tráfego que não foi filtrado vindo para as suas máquinas, e é por isso que muitos têm passado para se usar endereços de e-mail para nuvens que têm muitas barreiras para não deixar entrar spam ou todo o lixo esse que pode chegar no seu e-mail, todo o lixo que está circulando na internet, também as questões maliciosas que circulam. O equilíbrio é você quer filtrar as questões ruins, mas não quer filtrar as boas, e como você sabe o que é bom e o que é ruim? Então, essa é uma grande motivação para o nosso projeto. Nós passamos por esse conhecimento aberto, por máquinas que não apenas reúnem dados, mas que também distribuem dados, e veem esse equilíbrio. Não digo que esses problemas sejam simples de resolver, mas o primeiro passo é reconhecer que existe o problema, e os primeiros passos foi encontrar essas partes do problema, e como é que nós vamos resolver essas diferentes partes? Faz uns 14 anos, nós iniciamos um projeto que era para tentar fomentar o cuidado de dados de segurança entre os datacenters e a indústria para tentar pelo menos cuidar ou enfrentar as dificuldades, os desafios da transferência de dados. Qualquer dado ligado à cibersegurança é importante, e uma das contribuições de longo prazo daquele projeto foi colocar todos os seus acordos de compartilhamento de dados à disposição certamente o sistema jurídico dos Estados Unidos é um pouco diferente e tem essa visão específica da criminalidade, mas então você vai querer se proteger de tudo que tem online, mas vocês, isso é, está baseado nas leis dos Estados Unidos, mas vocês podem traduzir isso e tentar usá-lo. tem mais uma pergunta que vem de Augusto Maturin, que foi feita em inglês, quais são os aspectos chaves para medir, para avaliar qual desenvolvida está a infraestrutura de roteamento e o ecossistema de roteamento num país ou região? Essa é uma grande pergunta, eu gosto dessa pergunta, nós estamos trabalhando nessa direção. Desenvolvido é uma palavra que pode ser confusa, você pode medir a largura de banda, que pode ser também uma questão complicada, mas se você está falando sobre a conectividade, sobre quantos diferentes caminhos cruzam um país, uma região, ou chegam numa região ou num país, ou quantas linhas vão de uma região para outra, aí existem muitos dados disponíveis para fazer um trabalho científico na área. Não é completo, nunca vamos ter mapas completos da conectividade da internet, mas tem muito que se pode obter de mapas bem abrangentes sobre isso, por exemplo, nos Estados Unidos temos, as comunidades estão familiarizadas com esses projetos, mas vocês podem olhar na conectividade BGP das redes e no sistema global de conectividade com outras redes, e a outra questão é que isso lhes dá uma conectividade interredes e isso você tem que ver também a conectividade dentro da própria rede e ver que quando a conectividade é atingida pode ter diferentes vias ou caminhos entre os Estados Unidos e o Brasil, mas numa única rede no nível de BGP podemos visualizar melhor. Então, outro aspecto para medir seria usar o TraceRowData, o rastreamento de dados, de pacotes de dados no nível de endereço IP, onde vão ter a conectividade e vão seguir a conectividade do IP. E um dos, muitos dos projetos que fizemos tentam comparar no nível do roteador e o nível de BGP, como é que os servidores se informam sobre o que estão anunciando nos diferentes níveis, no nível de dados, e se vocês usarem essas fontes de informação, essas fontes de dados, vocês terão a capacidade para ver como foi desenvolvida essa rede. Você referiu o ecossistema, eu imagino que se você quer falar de peering ou de conexões dentro de um próprio país. Então, temos um colega que fez um estudo junto com a Isaac sobre o desenvolvimento de interconexões na África usando dados semelhantes aos dados que o HIP reúne. Então, aqui temos um desafio para alguém na América Latina que queira também aceitar esse desafio. esse estudo poderia ser replicado na América Latina com o ESP para as interconexões de ESPs ou conexões internas e a evolução na região. Se alguém está interessado nisso, me mande um e-mail depois da minha palestra e com certeza poderemos trabalhar sobre isso. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta que é quais projetos temos que você esteja trabalhando porque depois temos que já meio que encerrar. Oh, meu Deus. Eu referi um, talvez não, não é uma coisa tão entusiasmante, mas empolgante, mas o projeto do catálogo eu espero que seja realmente como o epicentro da infraestrutura que vai nos levar para um projeto de conhecimento aberto. Esse conhecimento aberto pode nos levar a reunir os dados BGP e outros dados para entender como são as linhas de base e poder entender quais são os comportamentos suspeitos que deveríamos observar para evitar ataques, se deveríamos criar práticas operacionais que possam minimizar esses comportamentos suspeitos. Então, esse projeto realmente é o mais empolgante que estamos tentando fazer decolar, mas temos vários documentos, vários estudos que estamos trabalhando. Um sobre a descoberta de muitas delegações de linhas na internet com práticas operacionais e esse workshop, essa conferência vai ocorrer daqui a um mês online e eu acho que o nome desse estudo é questões não resolvidas as persistências, a prevalência, persistências e paralelos de problemas, problemas paralelos persistentes e prevalentes do DNS. e também há questões que tentamos inferir endereços genéricos que estão desde o NCAST está tentando se estudar isso para ver os serviços DNS, para cuidar dos serviços DNS. então é um pouco confuso medir em geral a implementação de DNS via NCAST. Então, eles têm encontrado alguns mecanismos para fazer um trabalho em escala para ter pelo menos uma sensação de como é que está isso. e nós também estamos trabalhando com o Waikado que está fazendo um trabalho muito interessante de infraestrutura e vocês podem, é possível que tenham visto, eles pedem validação nos nossos assuntos de pesquisa, então eu quero agradecer a todos os operadores que têm nos ajudado nessas tarefas são desafiantes. Eu vou parar por aqui, nós também temos um relatório anual no nosso site, temos o de 2019, o relatório anual de 2019 que é uma forma bem eficiente de visualizar o trabalho que CAIDA tem feito nos últimos anos. E o projeto Spoofer é um outro projeto recente que publicamos, deixa eu listar o URL no CCS em 2019 e é um trabalho interessante com incentivos para mexer a agulha, como chamamos, moving the needle, com práticas operacionais neste sentido. muito obrigada, Casey, você gostaria de compartilhar seu endereço de e-mail caso os participantes queiram entrar em contato? Deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar. São duas letras, K, C, desculpe, seria bom ela escrever. Muito obrigada por sua apresentação.